Se você tem animais de estimação, como cães e gatos, já deve ter se questionado por que eles têm bigodes. E se esses fios ao redor do focinho desempenham alguma função especial? Eles se chamam vibrisas. São importantes pelos sensoriais encontrados na maioria dos mamíferos. Pois é, e eles não estão ali à toa. As vibrisas têm tudo a ver com vibração. Esses fios detectam as vibrações do ambiente e ajudam o animal a se localizar melhor. Funcionando como uma espécie de radar ou de sexto sentido. Eles ajudam a medir a distância no escuro, uma vez que as correntes de ar percebidas pelas vibrisas permitem ter uma ideia sobre o tamanho dos espaços e a localização dos objetos. As supraciliares, que são as localizadas acima dos olhos, protegem os olhos do cachorro de possíveis objetos. Pois entram em contato com elas primeiro e aí fazem o animal piscar. E elas também percebem as correntes de ar, proporcionando informações sobre a temperatura. Um fato curioso é que as vibrisas são proporcionais ao tamanho do corpo do animal para permitir que ele saiba se o espaço é grande o suficiente para que possa passar por ele. E quanto à estética e os cuidados? Como qualquer pelo, os bigodes do animal caem. Isso é normal e em poucos dias eles crescem novamente. No entanto, você deve levá-lo ao veterinário se essa queda de vibrisas vier acompanhada de sintomas, como perda de apetite ou qualquer mudança comportamental. E embora eles troquem de bigodes, isso não significa que é aconselhável removê-los. Por uma questão estética, alguns tutores tiram as vibrizes para melhorar a aparência de certas raças. Mas isso pode trazer consequências negativas que podem variar dependendo do animal. Para o RBV Notícias, Mayara Borenberger.